Os pisos e revestimentos ganham cada vez mais destaque e dão à sua casa todo o diferencial que você procura. Bom dia! Hoje falaremos sobre alguns dos recursos utilizados na construção e decoração de ambientes, sejam eles internos ou externos. Estes recursos, eles têm uma certa divisão de opiniões. Usar ou não usar, eu conheço ou eu não conheço. Tem aqueles que gostem e os que não gostam. Este trio de elementos, obviamente, são o azulejo, o coborgó e o ladrilho hidráulico. Elementos cujas origens podem remontar desde o Egito Antigo, passando pela Itália, chegando até o nosso estado vizinho, Pernambuco, a cidade de Recife. E o interessante sobre estes recursos construtivos é que eles podem agregar aos espaços uma nova materialidade, novas sensações, novas emoções. E a arquitetura, enquanto arte, ela tem que provocar essas sensações. Mas antes de iniciarmos, é importante frisarmos o quanto é importante conhecermos um pouco do material antes de adotarmos para qualquer tipo de projeto. Porque quanto mais conhecermos, menos erros conseguiremos atingir e melhor será o resultado final da obra. Nós estamos no Brasil, estamos em João Pessoa, então a utilização de grandes panos de vidro aliados ao sal em excesso pode provocar nos ambientes e espaços internos alguns problemas, como por exemplo, o superaquecimento desses ambientes, assim como o desbotamento de tecidos. E para quem busca o meio termo entre uma parede totalmente fechada e os grandes panos de vidro, o cobolgol é um elemento vazado feito em cimento que pode conter a solução ideal. Criado inicialmente por engenheiros que estavam no Recife no século XX, o cobolgol, que inclusive empresta as iniciais que formam o nome desses três engenheiros, Coimbra, Bocman e Góes, ele pode ser utilizado como da solução ideal para esse meio termo. Os elementos vazados, eles conheceram seu auge nos anos 40 e 50, através de grandes arquitetos modernistas brasileiros, como por exemplo, o Lúcio Costa, o Oscar Niemeyer e o Afonso Eduardo Reidy. Esses elementos são utilizados para garantir a passagem de luz, evitar ventos em excesso e até mesmo garantir maior privacidade a ambientes mais amplos, ou apenas como substitutos mais etéreos para uma parede que antes seria fechada e que agora seria mais fluida, mais permeável. A versatilidade do material também permite que ele possa ser utilizado como divisórias entre ambientes, por exemplo, de uma sala de jantar para uma cozinha ou até mesmo de uma cozinha para uma circulação de serviço, onde queira que permaneça a ventilação e iluminação naturais, mas com um certo nível de privacidade. E mais um desses recursos construtivos que podem personalizar cada vez mais os nossos ambientes contemporâneos, são os ladrilhos hidráulicos, que chegaram ao Brasil através das famílias italianas e que até hoje mantém a fabricação tal qual era na sua origem. Então é interessante a gente atentar porque é um material que vai agregar níveis de personalização altíssimos a qualquer ambiente, seja uma cozinha, seja um hall de entrada, seja uma varanda. Na verdade, ele tanto pode ir para piso como para parede, mas ele é mais indicado para o piso. E o interessante dos ladrilhos hidráulicos é que eles são formados a partir de uma massa de cimento branco e agregantes e pigmentos que agregam exatamente as cores. E é um material que a gente vai ter uma versatilidade incrível. Eles vão poder ser utilizados tanto no piso quanto em paredes para ornamentar, para incrementar, para personalizar. Vamos falar agora dos azulejos, os queridinhos de Portugal, cuja origem remonta inclusive ao Egito Antigo. A palavra azulejo significa pequena pedra brilhante e era usada para designar os mosaicos bizantinos. Final do século XV para o XVI, os azulejos chegaram a Portugal, que já tinha uma tradição na fabricação de cerâmicas. Depois disso, e com a vinda da Família Real para o Brasil, a azulejaria chegou ao nosso país. Embora alguns estudiosos discordem e afirmem que aqui já havia uma produção em paralelo. Azulejo é essa pequena peça, feita em cerâmica, antigamente, com o formato geralmente quadrado e com esse acabamento brilhoso impermeável que seria um esmalte, o brilho atingido através do processo de cozimento dessa pintura, que foi denominada de esmalte. Hoje em dia, o azulejo deixou de ser fabricado em cerâmica e está sendo fabricado agora em porcelanato, com um produto de maior resistência, durabilidade e com acabamentos de pintura que antes não se atingia. Então nós vamos ter vários padrões de cores, formas, geometrias, além de padrões mais florais, arabescos, que vão compor de forma personalizada o seu ambiente. Hoje nós apresentamos, e passamos a conhecer um pouquinho mais, desse trio de recursos construtivos que podem personalizar cada vez mais os nossos ambientes e os nossos projetos. Esses três recursos, o cobogó, o ladrilho hidráulico e o azulejo, têm as suas origens remontadas lá atrás, na antiguidade, alguns deles. No entanto, a gente consegue ver que, através do tempo, eles foram evoluindo e conseguem atender aos mais exigentes e requintados gostos. Então, por isso que, mais que nunca, nós estamos utilizando esses materiais para tornar os ambientes cada vez mais personalizados, com a cara de seu dono.